O que é o Cenebrato Internador de Seleção? Cenebrato Internador de Seleção Meu objetivo sempre foi ajudar o Cruzeiro E foi assim que eu fui caminhando para chegar a esse momento Obrigado também a minha esposa Por ter sofrido e ter acreditado, batalhado, orado várias madrugadas Pela minha respiração, ter o voltamento do nível Meus familiares e amigos que torcem muito por mim Manda muita positividade, muitas orações Tenho muita fé Sempre acreditar, não precisa acreditar em mim Mãe, estar sempre também em oração Comissão, sempre falo da comissão De todos que estão aqui, trabalhando comigo Os jogadores foram muito importantes para esse momento de hoje E falo hoje por tudo que se passou Era um dia muito emocionante para mim Hoje eu me vi subindo escada de moneta Hoje eu me vi entrando com dificuldade no carro Hoje eu me vi pedindo ajuda para vir trabalhar E muitas mensagens negativas E graças a Deus eu tive força para levar isso para um outro lado Para um outro lado de brincadeira Mas eu tenho que agradecer muito a Deus Deus foi maravilhoso na minha vida Cara, que momento na minha vida, que momento Tchau